esse cara tá com o dedo rapidinho também ele baniu quem aqui, eu não uso, não uso, ou usa saori, mas dá para substituir, ou usa o touro, mas dá para substituir ele usa ninguém aqui, só o tanato, mas dá para substituir por qualquer um personagem aqui ele só atira saori, beleza, então vamos usar abd de sangramento aqui a gente coloca o hipnus no lugar deixa eu pensar alguém aqui nossa cara, você fala demais, espera aí acho que eu vou usar o chume eu posso colocar dois no pesadelo, né e ativar aqui, aí na rodada do eu vou gastar dois de energia, um de energia, um e um eu acho que vai dar boa acho que vai dar boa não tem nada não tem nada assim, você tem nada é no caso em jogo dourado, cara ele está com violência, ele está com o timidante Afrodite deixa eu pensar, ninguém vai causar dano aqui então vou colocar no Shun vou colocar aqui em você será Ricardo? vai ser talvez a única vez que mês que vem não pretendo jogar pvp de jeito nenhum aqui a gente vai colocar no Shun, porque o Shun é muito chato tem que ir de novo lá, de preferência beleza, ativou as duas armas, é o que importa vamos marcar aqui no Shun vou dar um ciclone aqui aí quebrou as pernas esse jogadinho desse cara beleza, ativou a Tonfa aqui e bora e bora ah não véi, nem ai que preguiça, que luta paia foi essa aqui? nossa, que ridículo, vou até tirar esse daqui do cerrado eu tenho uma, também a usabilidade é assim eu tiro a cruz do Yogi nem eu tinha essa expectativa que iria acontecer isso, inclusive o que vai passar pra isso? vamos diminuir os ataques da turma aqui né vai dar aquela no chum aqui velho um vira lenda, um vira lenda e assim ó vamos no esse amigo aqui ó que ele ganha, se ele transformar ele já falece talvez e deixa eu ver quem que tá aqui no pesadelo todo mundo tá no pesadelo né eu vou só dar um ataque base mesmo com itens aqui boa eu vou tirar isso daqui ó tira isso aqui de você cara incomoda ah sério que acabou o negócio velho que tocou velho vou colocar aqui no luno só para colocar mesmo nada vai evitar não cara cheio de Jacinto não pode imitar não o casarinho olha isso 80 mil de sangramento vai transformar no chum aqui ó isso, arrebentou aí o cara acabou o sangramento dele todo? acabou o sangramento dele todo e tá todo mundo embora ah não espero que ele não perdeu a vez dele vamos dar mais Jacinto aqui né não vou ter energia para o Shura né infelizmente vamos ver se o Hada vai imitar com isso não né quatro Jacinto né menos 40% de ataque me ajuda aí é isso aí galera seis partidas seis vitórias consecutivas acho um pouco forçando a amizade então que a exclamação de Atena ela só mita se ela tivesse que o dois nível 5 a minha tá escrito nível 3 a minha bate tipo 80 mil 80 mil não elimina nenhum nenhum cano de gêmeos e fora que ele nem é 100% de sangramento às vezes ele dá um ataque e nem ganha nova rodada que fica mais tosca ainda só banei dois aqui do time dele e só banei meio Artemis né eu acho que ele esqueceu do do ban duplo que teve será que rola? acho que vai rolar sangramento hein o Monte Belo não a França é parceiraço aqui nossa só o Ofeu 510 Doku Divino 709 e 688 aí o Ofeu bufado time adversário final do turno nem tem alguns monstros e outro quase meu Ofeu 155 aí o seu Ofeu ele vai combar com o wish mas tenta jogar para você ver com o Doku Divino sem wish ele vai ficar bem estranho o buff dele por isso que isso varia porque o Doku ele joga com outros personagens se for para buffar né e para sangramento eu já prefiro ele rápido para ele estourar o sangramento rápido será que eu já consegui eliminar o Hado? acabou não porque tá com essa merda de Fuxia né esse Doku aí tá fazendo não sei o que hein cara ninguém poderia me dizer pra que que esse Doku tá fazendo aqui nessa luta cara não dá para eliminar esse Hado aqui não hein velho olha o dano que eu causo nesse Hado e aí e aí e aí e aí e a mais isso já trouxe essa compra séculos atrás pegas já tem desde que eu peguei o Doku eu já fiz essa com eu já joguei com ela várias vezes na live e aí eu acho que você não tava vendo aí das lives jogava direto quando eu peguei o Ofeu bom e aí e aí e aí e aí Vamos lá, vamos começar aqui as histórias de sangramento então, vamos ver se eu vou conseguir eliminar o rado, eu não sei viu Não, mas eu não tenho dano para causar tanto assim, a Saori vai curar de qualquer jeito Para eu tirar a alma do Aldebo teria que ter tipo um Alone jogando depois, um Cannon jogando depois Aqui flopa, aqui vai um embora Vamos ver se eu consigo eliminar aqui Foi Não, e foi no rado né imbecil, no rado só para tomar mais dano Ouvi sim casarim, o meme de câncer nunca foi meme de câncer, se ele fosse meme já não estaria no Jamiel por exemplo Mentei várias vezes com ele aqui nessa live Qual foi o único controle que eu usei na live inteira? Death 2 Eu usava comandante, mas depois que você começa a tomar com fala Depois que a sua comandante perde speed para todas as outras comandantes, aí você para de usar comandante Eu vou fazer esse rado aparecer aqui Vamos lá Rodada 3 hein, sangramento é o que galera? Já falei para vocês, rodada 3 O que vai acontecer nessa rodada aqui? A destruição do time do oponente Isso que ficou o resultado da rodada 3 O Milo acerta invisível Alguém fala aí que o Milo acerta invisível também Mas ele vai zerar a vida de alguém agora, que inferno Mas beleza, o Milo vai acertar geral aí, não adianta Eu estou vivo ainda, para te irritar ainda Mas acerta invisível Então, vou dar esse ataque top aqui Ele está com sangramento para se finalizar na próxima rodada Ataque basta Eu falei que era rodada 3 Eu peguei para desistir, não quis desistir. Chegamos ao imortal 1, cara? Imortal 1?